A fé pode mover as montanhas Deixar as montanhas a fazer Come com expectativa A espera aqui para você Eu já tenho que sentir muita falta de ar Eu já estou sentindo muita falta de ar Eu já estou todo medo com a dor na costa Para as coisas de maior do mundo A gente que mais chega, não pode desculpar, Ninguém quer. Não pode desculpar de mim hoje, Não perdeu a gente assim. Tá, mas eu te aço. Ótimo. 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 Fui, Fui. Alguém foi dançar clarão na você? Ótimo. 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 Colegui. Alemão. Ótimo. 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 Amém. 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 Amém.